Olá pessoas do Mundo e Arredores, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Hoje eu vou estar aqui a falar de jogos de stealth, das consolas caseiras da Nintendo, sim, desde a NES até a Nintendo Switch, nós vamos cobrir aqui um porradão de consolas e falar de todas as que têm jogos de stealth presentes nelas, então bora lá. Vamos começar, claro, com a NES. A NES tem apenas um jogo que se pode considerar assim mesmo stealth, que neste caso é nada mais nada menos do que o port de Metal Gear, apesar de ser bastante infame e de ser mais ação do que outra coisa, o jogo claro que ainda mantém algum do stealth, bastante até do stealth e faz parte, uma parte bastante importante aqui da gameplay, não fosse isto um Metal Gear e por isso mesmo, claro que vai estar na lista dos jogos de stealth, das consolas caseiras da Nintendo, logo aqui uma estreia na NES, bastante antes de todas as outras estreias que nós falámos no vídeo anterior das portáteis da Nintendo. Na SNES não houve jogos assim, mas na Nintendo 64 tivemos, por exemplo, o Wingback com algumas mecânicas de stealth, não foi um jogo de stealth, mas tem algumas mecânicas, algumas coisinhas de stealth ali, portanto faz algum sentido ter aqui na lista. Perfect Dark também é alguns elementos de stealth bastante curiosos, o que também traz assim, algum interesse ao jogo, é bastante curioso. Já há jogos de 007, claro, que tinha remarcado, alguns elementos de stealth, lá está, com o GoldenEye 007, que tem muita pouca coisa de stealth, como vocês sabem, mas pelo menos tem arma silenciada. E a 007, the world is not enough, a pessoa que o GoldenEye 007, até podemos tirar alguma abordagem de stealth, mas é muito difícil, mas sim. Por fim, e claro que sim, aqui na Nintendo 64 também temos o Mission Impossible, que claro, já vai ser assim mais, vai tendo a ser algum toque mais potente no stealth, por assim dizer. E claro que é um Mission Impossible, portanto sim. Na GameCube tivemos também vários jogos de 007 com elementos de stealth, como é óbvio, que são jogos que também estiveram presentes noutras consoles como a PS2 e a Xbox. Neste caso, 007 Agent Under Fire, 007 Nightfire, Everything or Nothing, GoldenEye Rogue Agent, From Russia With Love, SecondSight, que também esteve presente na PS2, também está aqui, também é um jogo espetacular de stealth, onde o stealth não é obrigatório, mas dá bastante jeito, bastante jeito, malta. Rogue Ops também tem bastantes aumentos de stealth, lá está, somos uma espia. Já falámos na PS2, portanto sim, é que um port para a GameCube do jogo de PS2, ou seja, foi um jogo seguido em simultâneo, se não estou em erro, até para a PS2 e para a GameCube. Hitman 2 também marcou presença na GameCube, claro que marcou presença também no nosso vídeo da PS2, portanto Hitman 2, outro grande jogo, vocês já sabem como é que é, Agent 47, onde temos várias formas de matar, fazer stealth, disfarçar-nos de outras pessoas para conseguirmos avançar no nível, portanto sim, grande Hitman 2. Os Splinter Cell, que também já falámos na PS2, também tiveram aqui um port para a GameCube, neste caso Splinter Cell, Splinter Cell Chaos Theory, Splinter Cell Pandora Tomorrow e Splinter Cell Double Agents, ou seja, todos os jogos da geração de PS2 e Xbox foram lançados também aqui para a GameCube. E por fim, aqui o grande trunfo dos stealths da GameCube, Metal Gear Solid The Twin Snakes, esta aqui é a versão japonesa, mas é incrível deste jogo, porque isto aqui é um remake de Metal Gear Solid, já havia um remake de primeiro Metal Gear Solid, apesar de que o remake não foi feito por Kojima, foi feito pelos Silicon Knights, mas com a supervisão de Kojima e a aprovação de Kojima, mas o jogo ficou bastante matrix, por assim dizer, e continuamos com a visão clássica, só tivemos grandes melhorias em termos gráficos, porque o jogo foi completamente feito do princípio, foi refeito do princípio, até as cinematics e os voice acting, então acabamos aqui com um jogo um bocadinho matrix nas cinematics, porque sim, porque ficou matrix nas cinematics, mas é curioso, também adicionou a visão da primeira pessoa, que foi retirada de um protótipo de Metal Gear que houve, mas sim, definitivamente aqui a grande peça de stealth para se jogar na Gamecube. Não, e com elementos de stealth, tivemos claro 0,07, neste caso com GoldenEye e Quantum of Solace, já sabem como é que é sempre o mesmo sistema, Sniper Elite também manteve aqui os seus elementos de stealth, dos outros jogos de Sniper Elite, claro este aqui é um port direto do Sniper Elite PS2 também, com os seus elementos de stealth aqui a marcar presença, e ainda tivemos aqui o Tenshu Stealth Assassins, o grande Tenshu, este Tenshu é espetacular, e também era um jogo, foi um jogo que também saiu para PSP, e já falámos no vídeo da PSP, mas é um jogo bastante bom de Tenshu, voltámos aqui às essências de Tenshu, o que é espetacular, e sermos um ninja aqui a ser stealth, e a matar-se de forma stealth, e a chegar aos objetivos de forma stealth, é espetacular. Para aí eu obter de ter sido uma consola que teve uma esperança média de vida bastante curta, a consola ainda teve alguns jogos de stealth, ou com elementos de stealth, bastante interessantes. Tivemos aqui Batman Arkham City, que também já falámos no vídeo da PS3, que é um jogo incrível do Batman, juntamente com Batman Arkham Origins, também presente na PS3, e também Batman Arkham Origins Blackgate, presente na 3DS, e também na PS Vita, ou seja, temos aqui 3 jogos de Batman bastante incríveis, e o stealth aqui, vocês já devem saber como é que é, portanto, assim, se viram os outros vídeos, já sabem como é que funciona o stealth nestes 3 jogos. Sniper Elite V2, também marca a presença aqui, outro port do jogo da PS3, barra PC, portanto, sim, aqui também nós podemos ver a essência da Sniper Elite V2, com os seus elementos de stealth bastante fortes. Deus Ex Human Revolution, também com elementos de stealth bastante fortes, que é um jogo que também teve a sua presença na PS3, portanto, já falámos dele na PS3. Stealth Inc. e Stealth Inc. 2, voltam a marcar presença aqui no Iuta, mas já estiveram na PS Vita e na PS4, portanto, é bastante bom. Aqui a Lindy, que também é conhecida como Stealth Bastard, onde nós temos que evitar ser vistos pelos inimigos, que é bastante interessante. Assassin's Creed marcou presença também com Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed 4, que são jogos bastante bons também da franquia Assassin's Creed, marcaram aqui a presença na Wii U, o que é fantástico e claro que manteve toda a sua essência. E o grande jogo de Stealth aqui na Wii U, Splinter Cell Blacklist, que também marcou ali a presença na PS3, é um jogo espetacular, portanto, merece muito a pena vocês prestarem atenção a este joguinho. Na Nintendo Switch, o Assassin's Creed 3 e o Sniper Elite V2, que estavam presentes na Wii U, marcaram também a presença na Switch com o porto direto de uma consola para a outra. Assassin's Creed The Rebel Collection, está também na Nintendo Switch, que tem aqui vários jogos da franquia Assassin's Creed. Sniper Elite 3 marca também a presença na Switch, tal como Sniper Elite 4, ambos os jogos têm elementos Stealth, tal como Sniper Elite e Sniper Elite 2, sempre tiveram elementos Stealth, mas muito mais presentes agora em Sniper Elite 3 e Sniper Elite 4. Além de, claro, muito mais polidos, principalmente as guilds de Stealth. Hitman 3 marca a presença com a versão Cloud, ou seja, é aqui um port do jogo lançado este ano, em 2021, para Cloud, para ser jogado na Switch, o que é bastante interessante. Aragami, que também já falámos na PS4, um indie espetacular, onde nós somos um ninja, e é ser Stealth a essência do jogo, portanto sim, é completamente ser Stealth. Untitled Goose Game, que também falámos na PS4, aqui um indie homem, nós somos um ganso e temos que ser Stealth, convém ser Stealth. Serial Cleaner, é basicamente nós temos que limpar cenas do crime, também é um indie, temos que limpar cenas do crime, e temos que ser Stealth, portanto é muito criativo, e é um jogo que está espetacular para a Switch. E temos também Saboteur, e Saboteur 2 para a Nintendo Switch, que são portes dos jogos de 1985 e 1987, lançados para a ZC Spectrum. Nestes jogos nós somos ninjas, e o nosso objetivo é roubar. Então pronto, apesar de pelo menos o primeiro jogo ter saído antes, do Metal Gear da MSX, já tinha algum Stealth, não é mesmo Stealth, que viemos a conhecer como o Stealth, que Metal Gear nos veio trazer, mas tinha um Stealth curioso, e foi agora portado em 2018, o primeiro, e em 2020 o segundo, para a Nintendo Switch. Por fim, Metroid Dread, curiosamente tem algumas mecânicas de Stealth, mas é que uma coisa muito mínima, neste caso, é a utilização do manto de invisibilidade. Pois é, podemos utilizar um manto de invisibilidade, e isso traz uma pequena mecânica de Stealth aqui para o jogo, que é um elementozinho de Stealth, a ser utilizado na franquia, com a manto de invisibilidade, portanto, acho que faz muito sentido, acho que está muito bem também. E foi este vídeo, sobre os jogos de Stealth, nas consolas caseiras da Nintendo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like, comentem, subscrevam ao canal, e ativem o sininho das notificações. Até o próximo vídeo pessoal, até a próxima e até mais!